Fala galera do Youtube! Beleza? Esse é o RGames na área, estou assistindo mais um vídeo para vocês de The Witcher 3 Estamos de volta com nosso amigo, nosso amigo Giraldão Estou olhando para esse monte ali atrás, estou vendo bem lá atrás A lugar que a gente foi em um dos vídeos passados, a gente explorou aquela área já Vou mostrar para vocês o mapa aqui onde eu estou Estamos nesse canto aqui Eu já marquei o ponto que a gente vai para matar esses bichos aqui Destruir um ninho, vamos ver se a gente consegue destruir esse ninho, não sei se eu vou conseguir Vamos tentar para ver, vamos tentar Estamos no meio da noite, o que é mais interessante ainda No meio da noite os bichos vão estar muito loucos para me matar Deixa eu comer um itemzinho e dar uma recuperada da minha vida Minha vida estava meio ruim Nossa, nossa mano, recuperou para caramba Poxa vida Poxa vida, Giraldão Vamos botar mais um aqui O que posso botar aqui para recuperar? Comestíveis Deixa eu botar esses bolinhos aqui No lugar dos franguinhos Não, vou botar no lugar da minha andorinha A minha andorinha não precisa estar usando tanto assim Não é bom ficar usando poção o tempo todo Não é bom Vamos trocar Ali Isso, bota um bolinho ali Legal, vamos lá Vamos ver se a gente consegue matar os bichos A espada de prata aqui e a gente vai para lá Vai ser um monte de bicho para matar Não sei se isso eu vou conseguir Mas vou tentar Tem um linha ali embaixo Tem um monte de bichos Está cheio dos bichos ali Nossa, que feiura eleto Não sei se isso Todo mundo As cabe a namoro Ó, na hora que ele esquiva, que ele vai bater, velho. Ai, agora eu tomei. Tá, dá pra botar fogo nisso aqui? Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo. Tá. Para esse ninho de monstro, você precisará de bomba do tipo Colmeia, Samu ou Estrela Dançante. Eu preciso do ninho e aperte-a para explodí-lo. É, não tenho bomba, pois é. Deixa eu pegar os itens dos bichos que eu matei. Eu consigo matar, destruir o ninho, fazer alguma bomba com esses... Com esses restos desses bichos. Vou tentar, tem um monte de coisa, sempre de carne e sal. Nossa, tem uns corpos aqui, velho. Olha que loucura. Tá, eu vou ter que fazer uma bomba, né? Uma bomba! Tá, eu vou fazer uma Samu mesmo. Eu não queria fazer bomba, velho. Eu não queria, galera. Eu não queria, eu vou ter que fazer uma. Só tem um Salitre, né? É, pois é que essa não vem sucedida. Troca. Pronto! Experiências. Que sub-experiências, destruir o ninho de monstro. Legal. Tem alguma coisa no ninho de monstro? Olha, não, de rubi dourado, medula óssea, de carne e sal atroz. Legal, legal, legal. Show de bola, peguei um monte de coisinhas. Tá, agora a gente vai pra onde? Eu consegui, velho. Consegui matar os bichinhos, galera. Eu achei que eu não ia conseguir, não. Achei que eu não ia conseguir, não, velho. É difícil, galera, esses batalhos, esses bichos aí. Vamos pra cá agora, ó. Eu não sei se lá não é outro ninho, se é outro problema, né? Porque eu não consigo mais fazer bomba, velho, eu não consigo mais. Eu não tenho item pra fazer bomba, galera. Então matar esses bichos nos ninhos vai ser difícil, né? Credo, olha aqui, tem um monte de planta aqui, ó. Ah, essa aqui é a clareira lá no começo do jogo, né? Essa clareira aqui, vocês já lembram, né, galera? Vocês já se lembram desse lugar. Inclusive a gente enfrentou os primeiros monstros ali, né? Os carne e sal ali. Nossa, nos corpos dos malucos aqui, ó. Credo! Tá, aqui tá o campo de batalha. A gente vai passar pelo campo de batalha, vai lá do outro lado. Não vai ter mais carne e sal aqui? Tipo os carne e sal aqui da outra vez, né? Agora não tem mais, beleza. Tá, então é só ir pra lá de lá que a gente vai conseguir terminar, né? Ah, tem mó uns bichos ali, ó. Ih, rapaz, olha os bichinhos vindo ali, ó. Tá, vamos botar meu sinalzinho. Vem cá, bichinho, vem. Vem. É tu mesmo. Ah, hoje não. Mais um ali, vem cá, hein. Vem, vem cá, bichinho, vem cá. Eu peguei um jeito de matar vocês agora. Pronto! Matei todo mundo. Matei todo mundo. Todo mundo morreu. Tá, tem mais umas espadas porcaria aqui nos corpos, ó. Nos corpos dos coitados, né? Ah, tem um sinal ali, ó. Sinal não. Como é que chama aquilo ali? Local de poder, né? Legal, tem mais um local de poder, velho. Da hora. Ah, e tem um nin também. Tem dois lugares aqui. Medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Ó, tem um nin aqui que eu não posso... Eu posso destruir, eu tenho outra bomba. Eu tenho outra bomba. Eu nem vi o que apareceu ali, mas... Vem cá, bichinho, vem. Vem. Pronto. Pronto. Nossa, 25% de experiência. Caraca, velho. Sério? Ah, o bicho não droppou nada. Que sacanagem, velho. Taca, vira. Anel do 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 lado. Tá bom. Ué, não é que eu tinha outra bomba, velho? Eu só tinha feito uma. Como é que eu tinha mais bomba? Eu não sei, galera. Eu não sei o que está acontecendo aqui, não. O que é isso aqui? Olha, eu peguei uma massa. Legal. Interessante. Eu podia usar no lugar da minha espada um pouquinho, né? Para dar um escanso para a minha espada. Para a minha espada, não. Para a minha espada. Caraca. Caraca, velho. Vamos botar uma massa no lugar da espada, vai. Só um pouquinho. Se eu achar muito difícil, eu vou parar de usar. Deixa eu ver aqui. Sam 1. Ah, agora acabou. É, eu tinha duas. Ué, eu tinha duas. Poxa. Tá, eu posso fazer mais bomba? Deixa eu ver. Não posso. Não posso. Não posso. Infelizmente, não dá. Que estranho, mano. Fiz as bombas ali, acabou. Ah, ponto de apelitada. Muito bom, geralmente. Não, muito bom. É um ponto de apelitada. É, nível do sinal Queen melhorado, exatamente. Tá, peraí. Vamos botar o meu ponto de apelitada. Cadê? Eu sei do mutagenico. Cara, não quero colocar mutagenico, desgraça. Ah, o jogo não deixa eu fazer o que eu quero, velho. A habilidade não for da mesma cor do mutagenico de sua área. Ela não aumentará o bônus. O bônus obtido de quaisquer outras habilidades que combinarem com a cor. Anamantia. Ah, meu Deus. Que coisa chata, velho. Ai, ai. Tá, tá bom. Tá bom. Tá bom. Entendi. Não quero essa bosta. Tira isso daí daí. Não quero botar mutagenico, velho. Não quero. Não me interessa por isso. Posso melhorar mais uma vez? Posso melhorar mais uma vez, né? Vou botar nível 2 na memória muscular. Aumento em 10 e depois vou ganhar 2 pontos de apelitada. É, aumentar mais o dono de ataque fraco. Eu uso mais ataque rápido, galera, porque é melhor, né? Mais rápido, como diz o nome, né? Ataque rápido. Então vou aumentar mais um esse aqui, velho. Ó, aí já me sobe espaço ali, ó. Eu ocupo menos espaço, né? Então vou melhorar essa aqui até nível 5. E aí a gente vai ter um negócio de dano aí bem interessante. Ah, tem mais um ponto. Ai, subi de nível, né? Não tinha esquecido, velho. Então vou botar mais um aqui, então. Agora sim. Agora estamos legal. Estamos causando bastante dano, eu acho, né? Tá bom, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto fica aqui, ó. Agora a gente vai começar a explorar todas essas áreas aqui, galera. Que lugar é esse aqui, mano? Tem um lugar diferenciado aqui, ó. Tem uma vilazinha aqui. Aqui tem um lugar diferenciado também. Aqui tem uma missão, né? Aqui tem uma missão, se eu não me engano. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. A gente vai atravessar para esse campo aqui. Um dos atendezinhos. Ó, tem meio um caminho aqui, ó. Olha, tem um portão ali, velho. Ponte do risonho. Ah, ponte de viagem rápida também. Legal, legal. Interessante. Um penhasco muito doido aqui. Pode ser meio perigoso, talvez. Ah, não dá para entrar, mano. Ah, que mentira. Não posso entrar, velho. E agora? Como é que eu chego lá? Ah, jogo. Tu me sacanhou, jogo. Não, aí não. Aí não, velho. Eu fui sacaneado, velho. Fui sacaneado, galera. Eu acho que eu vou ter que voltar para cá, ó. Eu vou ter que vir daqui, eu acho. Putz, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer viajar rápido até aqui. Aí eu vou vir para cá e eu vou subir aqui para cima, daí. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que abrir essa porta para o outro lado, galera. Que porcaria. Que porcaria, mano. Ah, que mentira, jogo. Agora tu mentiu bonito. Agora tu mentiu da minha cara, jogo. Mas ok, né? Estamos explorando o mapa aí. Eu sei que eu não estou fazendo muita missão, galera. Porque a gente, na verdade, não tem tantas missões para fazer aqui. Aí tem a missão principal, tem outras coisinhas aí para fazer. Daí logo a gente termina o capítulo. Então eu não quero fazer isso, né? Eu não quero terminar logo. Eu quero explorar a área aí. Fazer as coisas que eu puder fazer, eu quero fazer. Passar tudo essa água aqui, vamos lá, geladão, bora. Para cá, ó. Vamos seguir esse caminho aqui. Vamos correndo mesmo. Vamos atravessar aquele rio ali. E a gente vai lá para o outro lado, lá, né? Pegar umas plantinhas aqui. De costume, né, galera? Tá, que hora é isso? 4 e meia da tarde. Ué! Ah, não. 4 e meia da manhã. Ah, que passo tempo, né? Eu esqueci disso, galera. Tem um moinho ali, mano. Tem um fucking moinho ali, ó. Ô, Gerd, faz favor. Pega isso aí, cara. Caramba, velho. O Gerd está atrapalhado. Tem um cavalo ali. Olha, tem um monte de cavalo aqui, mano. Que isso? Caraca, velho. Opa! Tem um cão selvagem. Vamos matar esse bicho e vamos ver como é que é. Matei. Matei, ó. Matei, ó. Peguei a minha massa aí, a minha nova arma, né? Tá. Que lugar é esse aqui que eu encontrei, velho? Nossa, tem um monte de cachorro aqui, mano. Olha, que loucura. O que é isso aqui, velho? É um monte de pedra? E vários cachorros. Vamos matar os cachorros, né? Ai, ai, ai. Ouch! Ô, bichinho, xarope. Vai me bater em mim, não. Tá. Carne crua, sebo, legal. Carne crua recupera a vida, né, galera? Então é bom pegar. Eu tenho bastante, ó. Pegar essas frutas aqui. Tá. Tá, a gente chegou no ponto que eu tinha marcado, né? Não tem nada. Aliás, só duas pedras. Não tem nada. Eu vou vir pra cá. Aliás, eu vou vir pra essa ponte aqui. Vamos abrir a ponte, né? A gente vai abrir a passagem lá. Caso a gente queira passar por ali. Eu não vou passar por ali mais. Passar pra, né? O barulho foi esse. Vamos ver o barulho de lobisomem aí. De lobo. Eu falei lobisomem. Nossa, mano. É lobisomem por quê? Não, eu vi o barulho de lobo. Vamos correr aqui. Vamos chegar até a ponte lá. E vamos liberar a passagem, né? Tá mandando ele pro outro lado. Não sei por quê. Aqui não tem nada, aparentemente. Tá pra abrir? Abrir! Isso aí, Geraldão. Abra a passagem aí, cara. Legal. Agora tem um caminho pra voltar por ali, ó. Se a gente quiser, né? Alguma coisa aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Tá. Tá. Estamos explorando o mapa. Vamos lá. Vamos nessa cabaninha aqui. Tem cara de cabana isso ali, não tem? Aparecendo uma cabana no meio do nada. Vamos lá. Vamos explorar essa área aí, né? Vamos lá. Vamos usar plantinha pra pegar também. É sempre as minhas plantas, né? Mas... Ok. Ok. Provavelmente, eu vou encontrar uns bandidos aqui, galera. Nesses lugares mais isolados, assim, geralmente tem uns lobos, ou tem uns cachorros, ou tem uns bandidos. Ó, tem cara de ter bandido aqui, ó. O que que tu falou pra arrancar minha cabeça? Eu matei o cara com uma porrada, véi. Aê, aê. A gente vai te explorar mesmo. O que que tu falou, cara? Opa, errou! Não cabe, hein? Opa! 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 Filho da puta! É? Filho da puta, tu acha mesmo? Tu acha? Ué, o que que foi isso? Tem mais algum inimigo por aqui? Nossa, massacraram os guardas aqui, ó. Ah, vou pegar um monte de coisa estranha aqui. Espada enferrujada. Pistec. Caneca. Provavelmente, eu vou pegar um monte de porcaria, né? Provavelmente. Nossa, que que foi ali, mano? Olha, um monte de coisa ali embaixo. Calça de caça. Mulho de prata? Espada de Mary Moore. Acabou que tem um monte de bicho lá embaixo. Que que é isso aqui? Carta encharcada. Ué, carta encharcada. Deu, hein? Deve ser muito de missão, mano. Mas por quê? Por que tem de missão aqui? Tem alguma missão pra fazer por aqui, será? Ah, isso aqui tá com cara de ninho, né? Tem um monte de bicho ali. Vocês viram que tinha um monte de bicho ali, né? Deixa eu marcar a minha outra missão aqui. Ó. Vou encontrar o resto do Colgrim. É isso mesmo, né? Não sei que ele tá pra cá, ó. Ó, ele tá bem nesse ponto ali. Então a gente vai encontrar isso aí hoje. Ou não, né? Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo isso aí tudo, né? Mas enfim, vamos seguir por aqui. Hum, com vários bichinhos ali, ó. Vamos lá atrás dos bichinhos. Eu posso descer aqui? O que que é isso aqui? Ah, é lobo. Ai, tomou um porradão, véi. Lobinho, lobinho. Cadê os lobinhos? Agora eu quero matar os lobinhos. Clima perfeito para uma viagem. Ah, no fim do mundo. Não dá pra passar pra ele, não. Ué, mas os bichos estão tudo pra lá? Não faz muito sentido, não, né? Tesouro escondido. Achei um tesouro. Olha. Ah, não é bicho. É os servos. Anotações do espião. Espião. É o quê? Vem cá, lobinho, véi. Lobinho, lobinho, lobinho. Errou. Errou, lobinho. Ah, os lobos estão perseguindo os servos ali, ó. Por isso. Ah, agora eu entendi, véi. Demorei pra entender, eu demorei pra entender. Ah, peguei várias madres. Tem uma luneta aqui, ó. Caraca. O que isso aqui tá fazendo aqui, véi? Ó, por isso que os bichos estão todos por aquele lado, lá, ó. Os lobos foram atrás dos servos que estavam por aqui, galera. Que bagunça, mano. Caraca. Era pra esses bichos estar aqui, né? Não era pra estar lá do outro lado, não. Ah, beleza. Enquanto eu desouro perdido, agora eu vim pra cá, ó. Não era pra fazer isso. Não era pra fazer isso, Ju. Não era pra fazer isso aqui, ó. Ah, navegar no mapa mundo. É. É, isso aí mesmo. Acabou. Tá. Aqui não tem mais nada, não. Não, né? É, não tem tanta coisa assim pra explorar, galera. Olha, tem um monte de lobinho aqui, ó. Lobinho, lobinho, lobinho. Vem cá, vem. E agora, seu lixo. Ai, 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 ai. Ô, lobinho. Quê que é, lobinho? Espeto de lobo. Tá, matei os lobinhos. Tudo, minha vida ficou uma bosta. Tá, mas vamos chegar no lugar marcado. Depois eu faço passar uma hora aí. E a minha vida recupera, né? Recupera sozinha, né, galera. Ué, tesouro escondido. Mais um. Olha, tem mais tesouro aqui, véi. Tem mais lobinho, lobinho. Lobinho, vem cá, vem. 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 Ai, ai. Quase que eu tomei agora, véi. Matei. Matei o lobinho. Deixa eu pegar uma carne aqui. Dá uma recuperada. Já que eu peguei a carne do lobinho que eu matei. Nossa, eu não recupei quase nada, véi. Xaria. Anotação rabiscada. Já que eu tenho um de arqueiro de Verden. Olha. Peguei um item bom, hein. Tá aparecendo um itemzinho bom. Ah, eu peguei um outro negócio antes, né? Ué. Fundo sujo. Que missão que é essa que eu não sei? Eu peguei uma missão ali que eu nem sabia, véi. Caraca. Como assim? Eu completei uma missão que eu nem conhecia, galera. Eu também sem querer. Totalmente sem querer. Tá. Provavelmente eu devo ter uns item melhor aí, né? Então vamos dar uma besoiada no meu inventório. Eu devo ter feito uma missão sem querer, véi. Essa aqui eu não posso botar. Eu preciso de nível 3. Essa aqui é mais fraca do que eu tô usando. Essa aqui também não posso botar. Olha. Jaquetão de arqueiro de Verden. Ah, mas dá menos armadura, véi. A mesma armadura, mas dá mais resistência, né? É, dá mais resistência ter um espaço pra botar um negócio ali, ó. Eu tô solucionando de novo, né? Vamos botar esse jaquetão? Vamos ver como é que fica? Olha, interessante, Gerard. Interessante. Tem cidade do sinal Irden. Tem cidade do sinal Ard. Essas melhorias de armadura aí, né? É, é. Ai, ai. Tá. Podia botar essa calça aqui, né? Eu peguei 4 dessas calças aqui. Por que tanto, mano? Nossa. Nossa. Botar essa aqui então, né? Espalha de Maribor. Ah, posso botar essa espalha de Maribor ali. Deixa eu ver. Vai dar o mesmo dano que a massa. E aqui no espaço eu vou botar uma pedra, né? Ganho de adrenalina. Isso aqui é o quê? Chance de atordoar. Vou botar essa aqui também, véi. Ó, uma atordoar do bicho, né? Os bichos não, os inimigos. Tô vendo tudo errado. Tá. Vou botar melhoria de sinal. Ah, eu não quero botar melhoria de sinal, véi. Seriamente. O que foi que eu ganhei de comida nova aqui? Uma maçã, será? Aqui eu ganhei um monte de porcaria. Ah, eu não li o negócio, né? Anotação do espião. Ah, nem vou ler isso aqui, mano. Ó, eu tava falando de um baú ali. Provavelmente é da missão que eu concluí, né? Deixa eu ver a missão que eu vou concluir. Cadê? Fundos sujos aqui, ó. Contou o acampamento, mas os desertores recusaram a se render sem uma luta. Eles atacaram um bruxo imeditamente, o que se provou um eu fatal. O que eu acho que acabou conhecendo a dificuldade. Mas colocou uma venda e encontrou vários itens valiosos. É. Pois é. É só isso. É só isso. Muito simples. Muito simples. Moro do desertor. Leia a carta que encontrou. Qual carta? Qual carta? Carta que era pra ler? Era essa? Não, não era essa, não. Qual é a carta que era pra ler? Carta encharcada, essa aqui? Vossa Excelência, Veleradio, Senhor Prefeito de Vizima. Vossa Excelência, não podemos esperar mais. Os batedores dizem que os cavaleiros negros estão preparando equipamento de cerco. Se deseja fugir, convida por favor. Esteja amanhã ao amanhecer na entrada do esgoto do distrito de templo. Não há muito espaço no barco. Então traga apenas os seus parentes mais próximos. Seus tesouros não é valioso. Enviarei alguns homens para protegê-lo, mas não muitos, pois não desejo trazer atenção. Navigadores. Então, navegaremos por Sombra Sol, Pétrega, Pomar Branco e Sharsky. De lá continuaremos a cavalo. Não conte a ninguém sobre a sua fuga. Não desejaremos causar pânico. Tá, e essa daqui é o que? Anotações abiscadas. As coisas estão ficando cada vez melhores para nós. Armamos o acabamento no coração da floresta perto do velho moinho. E já nos demos bem. O povo é pobre, pelo menos é o que dizem. Mas é só apertar um pouco e algo sempre sai. Saco de grão aqui. Algumas coroas ali. Nada mal para trabalho fácil. Com certeza melhor que o exército. Pelo menos conseguimos alguma coisa para encher a barriga. O risco que corremos de pagar por isso, com nossas vidas, bem ainda menor do que quando estávamos atacando os Nilfes pela Ordem de Natalys. Tá bom. Era só isso que eu ia para ler? Ouro do desertor. Encontra as provisões. Encontra as provisões aonde? Será marcado o mapa? É falando moinho, né? Ah, é. Falando moinho. Tá, encontrar as provisões. Tá bom. Uma missãozinha de boas aí, ó. Mais uma missãozinha de boas, né? Ah, minha vida está uma bosta. Eu devia recuperar a minha vida, né? Mas é o seguinte. Deixa eu dar uma meditada rápido aqui. Uma hora só, cara. Só para recuperar a minha vida. Isso. Deu uma recuperadinha boa, ó. Recuperadinha boa. Desculpa a vida toda já, geral, não. Muito bom. Vou puxar a minha espada de aço aqui. Não vai que eu encontro algum vagabundo no caminho, né? Ó. Aqui está o lugar dos bandidos, ó. Cadê os bandidos? Tá, o velho moinho. E os bandidos lá onde? Tem a impressão que eu estou no lugar errado, galera. Opa, tem um buraco aqui? Olha, tem uma caverna aqui, mano. Eita, olha, encontrei o tesouro dos bandidos. Precisa de chave, é mesmo? Tá, eu preciso achar uma chave, então. Ué, foi completada por quê? Eu nem peguei a chave, velho. Eu precisava de uma chave, eu não precisava. Ué, ué, ué. Estou ficando maluco, mano? Estou ficando maluco, não. Ó, está pedindo uma chave aqui, ó. Precisa de chave? E agora? Como é que eu abro esse negócio? Ué. Não sei não, velho. Deixa eu ver como é que está o meu inventório aqui. Credo, puta coisa. Ah, eu peguei outra armadura? Caraca, velho. Já que é tão de caedwin. Nossa. Caramba. É boa também, mano. Vou botar essa, então. Vou pegar uma outra calça aqui, mano. Mais uma calça. Mas não é melhor que eu não estou usando, né? Então, deixa quieto. Vamos ver o que eu peguei aqui. Tá. Cadê a carta que eu peguei? Não peguei uma carta? Não, eu já li isso aqui. Mas eu tinha pegado alguma outra coisa, velho. Eu não estou achando, galera. Mas eu acho que... Sei lá, mano. Não sei o que está acontecendo aqui, não. Não sei o que está acontecendo aqui, não. Eu tenho um troféu que está aparecendo diurno ainda. E o troféu que eu peguei? Não é que foi parar, será? Será que está no meu inventário? Então eu peguei um outro troféu, né? Onde é que está aquele negócio, mano? Será que está aqui no meio? Eu não estou vendo. Eu não sei, galera. Tem muita coisa aqui, né? Tá, deixamos assim. Deixamos assim porque o tempo do vídeo acabou. Eu estou rateando aqui. Deixa eu ver aqui no meu mapa. Tem algum outro lugar para explorar? Eu posso explorar o moinho, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui fora no moinho. Vai, giraldão. Sobe aí, cara. Sobe aí, cara. Aqui não tem nada, tá? Deixa eu dar uma olhada no moinho aqui fora. Talvez eu encontre alguma coisa aqui, né? Ó, tem um monte de coisa aqui no moinho. Antes de terminar o vídeo, né, galera? Vamos dar uma exploradinha rápida aqui. Acabou? Olha só isso. Aí o Gerard não quer pegar a plantinha, né, Gerard? Tá, eu acho que era só isso, galera. Não tem mais nada por aqui, pelo que eu estou vendo, né? Opa, tem um baú aqui, ó. Eu não tinha visto. Nossa, velho. Olha, salitre, prata. Porra. Coisa pra caramba. Tá, aquele baú eu não achei a chave, galera. Não achei. Aqui não tem nada para eu não estou vendo, né? É. Pois é. Eu vou ter que deixar esse baú para o outro vídeo, então, galera. Vamos deixar uma próxima. Isso aí, vamos deixar uma próxima. Então, é isso, galera, que eu estou vendo o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeu. Falou. E... Caminou?